Música 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 Olha a cintura que vai te dar primeño Música Música E a gente vai, né? E a mamãe? Mamãe? Chama a vó, entra! Não, 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 não. Calma aí. Eu quero ver o nome. Ouçam, gente, que ela não sou. Mamãe, muita fé. Manda a vó, entra! Manda a vó, entra! Vamos ensinar! Manda, vem! É simples, olha, vai! Olha pra mim, olha pra mim! Olha pra mim! É bem a Lucas da velha! Veja! Olha a cintura de gêmeo! Deixa a cintura de gêmeo! De novo! De novo! De novo! De novo! Vai, porra, que ele quer! Vamos! Vai, porra, que ele quer! Vamos! Viu, você colocou o rosto! Vai, vai, vai! Não deixe muito por isso, não! Vai, porra! Tchau! Vamos lá. Obrigado.